Meu nome é Célia Nascimento e o Criando Conexão de hoje tem a ver com autoconhecimento. Eu vou conectar você com o filme Shrek da Netflix. Quem não conhece esse ogro, né? A jornada do Shrek é maravilhosa, traz muitas reflexões bacanas pra gente. E no começo ele achava que ele era só um ogro grande, horroroso, estúpido, né? E todo mundo tinha medo dele. Mas a princesa Fiona, o burro e todos os outros amigos que ele foi encontrando ao longo da jornada dele, fizeram ele mudar a percepção que ele tinha sobre ele mesmo. E na nossa vida isso também acontece, né? Muitas vezes a gente não conhece a gente mesmo. E aí a vida vai trazendo pessoas que vão nos ajudando a aceitar tanto as nossas qualidades quanto os nossos defeitos, né? Essas pessoas ajudam a gente a conviver bem com quem a gente é, né? E aí tem uma cena bacana que o Shrek tá falando com o burro que ele é igual uma cebola, né? E aí o burro fala assim, ah, mas você não pode ser igual um bolo, um pavê? E aí ele, não, eu sou igual uma cebola e tá tudo bem ser assim, né? E a gente também pode aprender igual o Shrek a ser feliz sendo quem a gente é. Pra você refletir um pouquinho mais nesse tema, eu vou compartilhar com você uma fala do filme que é assim. Os ogros têm camadas. As cebolas têm camadas. Entendeu? Ambos temos camadas. Faz sentido? Você se conhece? Cuide-se e até a próxima!